1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Tô, 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 tô Tô, 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 tô Socorro, Santo Cristo Meu pai Camarada Meu irmão Santo irmão Ele é o nosso Ele é o meu Ele é o meu Ele é o meu Ele é o meu